A internet conseguiu romper a cortina, saiu cá para baixo e então apanhou-os, deu-os batida ao longo da estrada e tal e desbaratou com aquilo tudo. Disse para ele que viu, eles estavam-se a preparar para um ataque de manhãzinha e ele bombardeou e metralhou e depois encontraram centenas, mais de uma centena de mortos. Mocaba não caiu. Militarmente indefensável, terra de escasso valor económico, Mocaba, conservava-se ameaçada ao mês, quase permanentemente cercada. E quando foi dito aos 25 heróis que era improvável prestar-lhes auxílio militar efetivo, eles não mudaram de atitude. Ficaram. Recebido por Salazar e promovido na carreira, Hermínio Sena é o herói de Mocaba, comentado em todo o país. Os vários casos como este representavam sofrimento e vontade, mas também a surpresa e o medo dos portugueses perante o que estava a acontecer em Angola. Algo que não tinham conseguido prever e que não pareciam preparados para entender. Para nós aquilo era doloroso. O grito deles mata, bala deles é água, não mata e tal. E eles então avançavam para os nossos tiros de peito aberto. De peito aberto. E nós abatemos aquilo que nos foi possível. Por isso que eles estavam mesmo drogados. E depois aqueles cantares e tal que eles tinham e tal. Música Os seus rituais bélicos, os rebeldes tentavam compensar as limitações do armamento, atacando-o em grandes grupos e convencendo-se da ineficácia das balas inimigas. Agarrámos numa pistola que tinha e numa espingarda e chegámos lá abaixo para ver o que era aquele barulho. E vimos uns 400 homens dessa altura todos desconocidos. Depois mais tarde conheci dois ou três. O resto era tudo gente desconocida. A maior parte mesmo vinda do Congo belta. Atacaram uma fazenda. À saída, éramos conselhados de gritar. Opa! 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 Masa, masa! Masa, masa! Porque depois me falaram. Segurar a barra e aperta o barra na mão. Que a barra não pode atingir. Depois dos tiros então começou um barulho insurdecedor, não é? Começam, começa a apertalhada toda a gritar qualquer coisa que eu deduzi, dizerem mata, mata, primeiro mata. E depois, depois quando as metralhadoras começaram a trabalhar contra esses vultos, não é? Os tipos já diziam masa, que eles dizem que as balas dos brancos é água, não fazem mal. Sabíamos muito bem que, por exemplo, as bombas batavam muita pessoa. O bar também matava-se tudo. Mas, certamente, nós, para encorajar, ter coragem às pessoas, é que tem que dizer que opa, masa, mata, mata, não é? E claro. Vinham todos drogados. Para cometerem os crimes que cometeu, eles vinham drogados. Fumar droga... Olha, não havia drogas suficientes para todos. Se é um ou outro, fumasse nem todos. O senhor sabe que na guerra tudo é possível. Quando se faz uma guerra, tudo é possível. Nós gritavam masa, masa, que isso era bala, falavam masa, masa, não nos pães, porque a água não fura o corpo. Havia também populações que acreditavam que um pequeno pau, a bênção de uma água especial e os gritos de masa, transformavam em água inofensiva as balas e as bombas dos aviões portuguesas. Como é que as aldeias vêm a saber que a água e o pau não dão o resultado? E o resultado é que temos que fugir das aldeias, porque senão vamos morrer. Aconteceu no San Zapombo. Uma aldeia chamada Quimboenda, num dia de manhã, apareceu os aviões vir bombardear as aldeias. Essa gente, toda a gente estava na aldeia. O avião aproximava e toda a gente, mas toda a gente, na aldeia, começaram a dizer o pamaz, o pamaz, o pamaz, e o avião tira as bombas, dizimaram aquela aldeia toda. Acreditavam mesmo que a bala dos brancos não matava? Não dizia, na verdade, não dizia. Eu sou aqui em Luanda, houve grande fogo. Os portugueses, os soldados portugueses, as polícias, levantavam mesmo fogo. Mas quando, naquela oração aqui, Deus mostra a maravilha à frente, esteja à frente dele, não nos contavam que o Deus, ou Jesus, ou quem é um anjo, está à frente de nós. A mesma fé religiosa acompanhava rebeldes e refugiados da guerra. Na revolta, havia sobretudo a força de uma crença. A ideologia era pouco mais do que a ideia de independência, que para os revoltosos era um direito reconhecido pela justiça divina. Só quem nos atinge, temos ouro, que atinge uma barra do negro, que está misturada com a trupa portuguesa. Pode ser atingida na arma. Mas eles, a arma dos portugueses, a barra não nos atingiu, porque nós pedimos a paz, pedimos a independência, pedimos para eles serem livres, que somos escravizados. Então, a arma dele, ou o catano, ou qualquer coisa dele, não nos fará mal contra nós. O nosso faz é ele mal, porque ele que está nos fazendo mal. Antes de ir no combate, primeiro é rezar. Os pastores sempre estavam perto de nós. Quando é dia do combate, mandam chamar o pastor, então, para fazer oração. Trabalhamos com Deus em todo momento. Uma oração política vinda do nacionalismo ensinado pela impedência do Congo e do cristianismo, apreendido em missões protestantes. Para desespero e volta de colonos incrédulos, esse cristianismo que os portugueses haviam levado para Angola era agora um importante fermento na luta contra a sua presença. A essa luta é iniciada com massacres cruentes e indiscriminados. A posição oficial portuguesa retira a componente política e opõe uma mobilização do patriotismo dos colónios. Estamos em face de uma ação terrorista que não pode ser enfrentada com os métodos clássicos de defesa, que implica a mobilização de toda a população e de que nem os particulares, nem as autoridades civis, nem sequer as forças militarizadas, tinham experiência. Uma mobilização da população que cometeu excessos, não é evidente, mas não fez nada que tivesse alguma medida comparável em relação ao que tinha sofrido. Houve certamente enganos, julgamentos errados e vítimas de mediações que não atingiam o agressor anterior. Houve realmente uma retaliação que foi muito violenta também. De que não há notícia, não há imagens, não há memória, porque era do outro lado, não era propriamente... não éramos nós que íamos filmar isso, nem isso se podia filmar, não é? Na vila de Sangui, perto de São Salvador, fomos contados que no março 19, 11 men foram executados por um grupo de armadilhas de um grupo de armadilhas de um grupo de armadilhas de um dos vilares de um dos vilares de um nome dos vilares. Em o vilares, eles demonstram como os soldados tinham ligado os vilares em frente de um dos vilares e tinham shotado. E os vilares de um dos vilares watched.